Desmoronou no último final de semana em São João da Mata. O morador gravou o momento da queda. Olha que perigo. Dá só uma olhada. Ela se desprendeu. Olha o momento. Olha o que eu gravei. Olha o perigo. Olha o perigo. Aí você vê assim a rocha e acha que está forte. Infelizmente, muita chuva. O que vai acontecendo? A terra vai ficando mais frouxa. A terra vai ficando bamba ali. Pera aí o que acontece? Vai desmoronando. Desceu a rocha ali. Por debaixo da pedra tem a terra. E aí foi descendo. Então você vai acompanhando aqui o nosso jornal. Que coisa. São João da Mata. Aquele abraço. Alô, Erleiro.